Olá, meus amigos, aqui é o Coelho no Japão, e hoje estamos aqui com todas as versões do Nintendo Switch, a Neon e também essa cinza aqui. Como vocês podem perceber, as caixas, elas são diferentes. Esse Nintendo Switch que tá aqui no meio, ele é o novo Nintendo Switch. Hoje em dia, eu diria que quando vocês forem procurar o Nintendo Switch pra vocês comprarem, comprem esse da caixa vermelha aqui justamente porque ele é o Nintendo Switch que tem a bateria maior e é o Nintendo Switch também que tem um chipset um pouco diferente. A Nintendo colocou um chip mais eficiente dentro desse Nintendo Switch, daqui a pouco a gente vai discutir um pouquinho melhor, e isso fez um ganho bem significativo na bateria. Eles dizem que em Zelda, que no Nintendo Switch comum dura cerca de 2 horas e meia, 3 horas, nesse novo Nintendo Switch dura cerca de 5 horas. Então, é um ganho realmente significativo. E a gente vai fazer um unboxing pra gente ver as diferenças desses videogames, né? Dizem que tem uma certa diferença nos Joy-Cons, e também a gente vai discutir um pouco sobre essa potência. Então, vambora! Primeira coisa que a gente faz é separar esses Nintendo Switch, né, os comuns, né? Vamos deixar eles aqui no cantinho, porque a gente vai utilizá-los depois pra fazer a comparação, né, com o novo Nintendo Switch. Agora sim, temos tudo preparado pro nosso unboxing. Tá bem bonita mesmo, né? Bem vermelho. Vamos dar uma volta aqui pra gente ver as laterais. Vamos comparar aqui agora mesmo. Então, nas caixas originais, né, do Nintendo Switch, eles utilizavam essas fotografias aqui. Eles realmente atualizaram, né, as fotografias do Nintendo Switch pra nova caixa. Temos aqui a parte da frente, ou de trás, como você quer chamar, né? E aqui em cima, claro, a logo da Nintendo. Nessa outra lateral aqui, temos mais fotografias. Olha só como tá bonito mesmo, né? Ele tem esses Joy-Conzinhos pendurados. E você encaixando o seu Nintendo Switch na dock. É bastante importante até mesmo pra poder diferenciar do Nintendo Switch Lite, que eles vão lançar muito em breve, né? Queria aproveitar pra lembrar pra vocês que esse Nintendo Switch, ele vai ser sorteado entre os membros aqui do canal. Então, se você se tornar membro aqui do canal, você me ajuda pra caramba. Todos os apoiadores permitem também que eu faça todos os testes aqui com o Nintendo Switch, produza o conteúdo pro canal. E aí, a minha forma de retribuir pra vocês é sorteando entre os apoiadores. Então, muito obrigado. Lembre-se de clicar no botãozinho de se tornar apoiador ali pra você ver as vantagens. Tem um monte de desconto nas lojas que vendem o Nintendo Switch, como o Cogumelo Shop. Lojas que vendem jogos pra Nintendo Switch, como a Big Boy Games. E lojas que vendem jogos digitais, como a Zero 3 Games. São ótimas lojas com preços ótimos. E os membros apoiadores têm descontos que valem mais do que o valor do apoio. Então, dá uma olhadinha lá, que você me ajuda pra caramba. Abrindo a nossa caixa, né? Então, temos aqui os itens principais, né? Que, logicamente, são os dois Joy-Con. Engraçado, a cor desse Joy-Con aqui, eu tô achando ele um pouco mais alaranjado do que eu costumava ver no Joy-Con comum. Bonito, esses Joy-Conzinhos são bonitos demais, né? Caramba, eu duvidei, mas na verdade, esse Joy-Con tem um plástico um pouco diferenciado mesmo. É como se ele fosse um pouco mais áspero do que o Joy-Con comum. Então, esses aqui são os Joy-Cons comuns, né? Os comuns que eu comprei em separado recentemente, de um lote recente. E esses aqui são os novos. E mesmo os lotes, eles sendo, né, recentes, dá pra ver que esse novo Nintendo Switch, ele tem sim uma coisa um pouco diferenciada. E olha só o barulhinho. Não, o barulhinho dos botões é igual. Engraçado, esse analógico, ele tem sim uma sensação um pouquinho mais durinha, como se a construção dele fosse um pouquinho mais forte. Não sei se é exatamente isso que tá acontecendo, mas... Eu estou com essa sensação sim. E não é por causa de utilização, não. Bem leve a diferença, viu? Eu não acho que vai fazer nenhum tipo de diferença. Então tá aqui os Joy-Cons bonitinhos pra caramba. Vamos deixar eles aqui de lado por enquanto. E vamos pegar aqui, de fato, o Nintendo Switch. E isso aqui que é a coisa interessante, né, disso tudo. Porque esse Nintendo Switch, ele tem um chipset um pouco diferente mesmo. Mas vamos comparar com a tela de um Nintendo Switch que está já usado, né? Esse aqui é o Nintendo Switch nosso atual. E esse aqui é o novinho em folha. Dá pra ver que o nosso foi bastante utilizado, não é não? Aí, ó... As marquinhas de dedo... Não se preocupa não, que vocês... Quem ganhar esse Nintendo Switch vai ficar igualzinho. E o que estão dizendo em relação, né, a esse Nintendo Switch aqui, é que como ele tem um chip mais eficiente, a Nintendo tem mais liberdade pra fazer overclock do chip dele. E eu não sei até que ponto isso realmente vai acontecer, mas a gente sabe que a Nintendo, ela está fazendo, sim, overclock já no Nintendo Switch atual. Pra alguns momentos, né, por exemplo, em Zelda, pra poder fazer o loading maior. E eles estão dizendo que com o consumo muito menor, né, da bateria e o chipset muito mais eficiente, eles podem fazer isso também pra aumentar, né, a potência do Nintendo Switch em alguns jogos que precisarem. No futuro, né, eu não sei. Eu não contaria muito com isso. Mas, ó, claro, vem aqui com o cabo HDMI, né, pra poder fazer aí a imagem em 1080p ou 720p na sua televisão. Não tem 4K, como muita gente queria que tivesse um Nintendo Switch Pro com 4K. Temos aqui o nosso carregadorzinho, que é bem grandão. Esse aqui é o comum mesmo, né, o carregador é o igualzinho, então é fácil de utilizar também no Brasil com um adaptador. Ah, galera, essa aqui é a partezinha que eu gosto, que eu acho tão bonita, a primeira vez em especial que a gente abre aqui. O tal do cachorrinho, né, que é o gripzinho que você encaixa o seu Joy-Con. Então, novinho em folha, vou fazer o primeiro encaixe aqui. Olha só. Daqui a pouco a gente liga no Nintendo Switch, vou colocar os outros também lado a lado pra gente fazer uma filmagenzinha legal. Nossa, tá bonito isso aqui, hein. Olha só. Muito legal. Já que estamos fazendo comparações, né, olha só os dois. O antigo e o novo. Novinho em folha, né. Pra quem tem filho vai me entender. Mas tá aí, ó, olha que peça de tecnologia bonita, né. O Nintendo Switch, ele é um videogame sexy, cara. E a dock, né, que essa é a dock que vem com o videogame, que é a que você encaixa ela pra colocar o videogame na televisão. Então, né, isso já é de bastante entendimento pra quem tá acostumado com o console, mas pra quem não sabe, isso aqui é o chipzinho. Aqui fica o chipzinho que faz todo o processamento pra colocar na televisão, recebe a energia. Então, temos aqui um USB-C, um cabinho USB-C, né, onde encaixa o USB. Um HDMI, que é onde você vai conectar ele na televisão. Pra você conectar mais controles aqui tem outros cabos também USB, né, você pode utilizar esses aqui também. E aí você encaixa pra você levar ele até a televisão. No momento que você faz isso, a imagem passa a aparecer na televisão. Então tá aí, esse Nintendo Switch pode ser seu. Muito obrigado a todos vocês que apoiam o meu trabalho aqui no canal. É um incentivo também pra vocês ficarem sabendo das vantagens que tem de virar apoiador. Muita gente não sabe. E é uma... pra quem compra Nintendo, pra quem joga Nintendo, realmente vale bastante a pena. Então dê uma olhadinha lá e eu agradeço muito. E a última coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui, antes de fazer as comparações, né, com os outros videogames, são esses aparelhinhos, né, não são os aparelhinhos, eles são os strapzinhos, né, que você encaixa pra quando você for jogar de dois, né, porque o Nintendo Switch você de fábrica já consegue jogar ele de dois jogadores. Você encaixa, né, direitinho, menos com menos, mais com mais, né. A primeira vez que eu fui fazer isso, eu acabei fazendo errado, levei um susto. Que vocês viram lá no vídeo. Então tá aí. Os joyconzinhos. Vamos fazer agora a nossa comparação. Pronto, temos as três belezinhas aqui. Esse é o Nintendo Switch novinho em folha. O Nintendo Switch de vocês, né. E esses aqui são os antigos. Então eu vou mostrar logo de cara uma coisa. Então vou ligar o meu Nintendo Switch. Tá sem bateria. Coisa que vai demorar bem mais pra acontecer com esse novo aqui, que eu acho que... Vamos ligar ele, né. Deslizar no outro Nintendo Switch. Você tá deslizando tão bem quanto. Tá assim, direitinho. Primeira vez que o Nintendo Switch tá sendo ligado. Olha aí. Ah, moleque. É que dá pra escolher aqui a linguagem em português. Vamos aproveitar que tá numa tela branca ali. E vamos comparar o branco das telas, né. Então vou colocar no Nintendo Switch antigo já que o brilho no máximo. Beleza, está no máximo. E vamos colocar o brilho no máximo aqui também. Desse Nintendo Switch. Então, como vocês podem ver, a tela desse Nintendo Switch novo, ela é um pouquinho mais amarelada. Pelo que eu pesquisei, isso acontece por causa das diferentes fabricantes. Então mesmo nos Nintendo Switch antigos, vai haver uma pequena diferença aqui na coloração da própria tela. Isso é uma coisa normal e não vai atrapalhar o seu gameplay em nada. Mas de qualquer forma, eu achei válido comparar pra poder mostrar aqui pra vocês. Você nunca vai reparar isso, a não ser que você esteja comparando lado a lado, igual a gente tá fazendo aqui. E uma última comparação que eu queria fazer aqui é justamente desse kickstandzinho aqui, que é onde coloca o cartãozinho ACD aqui atrás. Esse kickstandzinho aqui, ele tem um plástico também mais áspero. Parece que o acabamento até um pouquinho melhor mesmo, do que o próprio Nintendo Switch de primeira geração. Vocês conseguem talvez perceber uma diferença até mesmo na imagem. Dá pra ver que esse aqui é um pouquinho mais áspero, né? Então tá aí, uma pequena diferença interessante aí pra poder mostrar pra vocês. Então tá aí, meus queridos amigos e amigas, esses são os Nintendo Switches, né? A nova versão do Nintendo Switch com mais bateria, comparado com os outros Nintendo Switches pra vocês verem aí. Espero que vocês tenham gostado aí desse unboxing. Não se esqueçam de que os links das lojas que eu recomendo, tanto pra comprar os jogos pra Nintendo Switch e outras plataformas, tanto digitais quanto em mídia física, e também aonde comprar o Nintendo Switch, que inclusive já se encontra com a versão da bateria nova, vão estar na descrição, então dão uma olhadinha lá. Se vocês forem comprar lá, não deixem de virar membros aqui do canal também. Se vocês gostam do conteúdo aqui que eu produzo também, tem um belo incentivo aí agora, vocês podem ganhar esse suitão da massa, além de me ajudarem a continuar aqui produzindo esse conteúdo. E cada vez uma produção um pouquinho melhor, né? Eu tô cada vez evoluindo mais graças à ajuda de vocês, então muito obrigado por tudo. Fiquem ligados porque eu vou fazer os testes de time-lapse aqui pra saber as baterias do Nintendo Switch, eu vou fazer todas as análises, então se inscrevam aí no canal, deixem um likezinho pra vocês não perderem. Eu vou testar bem pra saber se vale a pena você atualizar o seu Nintendo Switch atual pro Nintendo Switch novo, e vou tentar fazer um time-lapse maneiro de quanto tempo realmente a bateria dura, além do que a Nintendo tá falando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui um link do outro unboxing que a gente fez, é um unboxing super engraçado do Nintendo Switch original, então eu acho que vocês vão gostar. E o YouTube acha que vocês vão gostar desse outro videozinho aqui, tá bom? E esse videozinho aqui do lado, esse canal, é o nosso canal sobre a nossa vida aqui no Japão, e esse outro canal é do editor, que ajudou a gente a fazer esse vídeo aqui. Então muito obrigado por terem assistido, a gente se vê no próximo vídeo. Um tapa aqui na pata do coelho pra dar sorte, e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.